E o Procon de Arasatuba está com atendimento itinerante durante a Semana do Consumidor, viu? O atendimento está sendo feito num shopping da cidade, que fica na rua Carlos Pereira da Silva, número 6000, no Jardim Guanabara. E vai até a próxima sexta-feira. No local, os funcionários do Procon vão dar orientações a lojistas e consumidores sobre os direitos do consumidor e também sobre o consumo consciente. Para você se programar, o Procon itinerante funciona das 10 da manhã até as 5 horas, ou melhor, 5 e meia da tarde, ok?